Fala galera, eu estou aqui no canal desse vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay do aniversário do Sonic, é hoje Mas eu vou jogar o pior jogo que eu já vi, é do Sonic Game Boy, versão que era pra ser o jogo, que o jogo foi lançado lá na Mega Drive 1991, né, era pra ser o jogo lançado em Sonic 2006, e aí lança Sonic, que esse ano, né, foi lançado em 2006, né, para Game Boy Advance Né, eu também que eu tenho que esse ano, né, a mesma idade lá no 2006 do Sonic E aí agora começa o jogo, né, todo mundo fala que é o jogo, o pior jogo que eu já vi, né, né, do Sonic Game Boy Advance, né, do Sonic 1 Começa assim Música clássica O modo original É, padrão, versão Mega Drive Aniversário É, aniversário Só que fica em Dash, né Eu estou na versão celular, né, o jogo é tão fracassado, que todo mundo, assim, Mega Drive é o melhor que o Game Boy Advance, né Ok, vamos começar, bora do vídeo, o jogo Mega Drive, ou melhor, o jogo do Sonic 1 Game Boy Advance, né O, eu vi o canal RK E o, e o, e o Kani TV, também Ok, eu já liberei esse daqui Marvel, sei lá Cray Hill É o melhor coisa que eu já vi Começou Ok Começa diferente Aí Pega anéis Bomba Aê Aê Peguei o especial Vamos pegar Vamos nessa Eu, eu não sou o melhor jogar Lá no Sonic Lá no Sonic Sei lá Sonic Game Boy Né As músicas cada diferente Que eu já vi Né Pê, 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 pê Aê Vai, vai, vai Ah não, 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 não Ah não, não é justo, mano Era pegar um, um, um portal do anel Porcaria, hein E eu quero te falar uma coisa Pê, pê, tenta pausar Paussei Só quero ativizar todo mundo Olha só O YouTube Ele quer Amonetizar O meu vídeo Não sei porquê A música Todas as músicas Não são copyright YouTube Por favor É Essa música Não são copyright Ok Só tô avisando YouTube Ok É que Lá no vídeo do passado Do mês de dezembro 2021 Eu estava jogando Minecraft Sonic Craft Sei lá É um negócio que Eu ia colocar a música Do Sonic Curei Rio E Deu copyright Oxi Deu um negócio vermelho Do nada Menor nenhum sentido O YouTube Né Ok Eu vou jogar Três faces Do Curei Rio Ok É O vídeo vai ficar muito longa Ok Lá no Negócio Todo mundo já sabe O negócio Faz a água É muito bugado Solo que E o tamanho O tamanho do Mega Drive É grande E o Game Boy É pequeno Né Menor nenhum Faz sentido Ok Vamos nessa É Passa vergonha Mesmo Dominic Games De novo Dash Boa Bomba Aê Quase Forte Forte Aê 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 Não morre É sobreviver Vai Sonic Essa coisa É mais ruim Que eu já vi Rápido O modo aniversário É importante Né Passei 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 Agora a terceira face É o chafão Robotnik Né O jogo tem save Mesmo Né Ok Começou Assim Eu morri De uma vida Nossa Eu passei Uma vergonha Agora Né Né E Bate O negócio Monitor E Passa O negócio Que eu não Pulei em cima Soprou A mesa Passei Passei É Deixa pra lá Essa coisa E por que Os camaleões Não morreram É É pular Né O jogo Horrível Jogar com Falando com vocês Com o cravador No jogo Odeio essa Coisa do espinho Que que Correu no negócio Do espinho Aê Desh Pronto Agora Corre Corre Sonic Agora o Robotnik O chefão Do jogo Agora Clássico Mata É só Subir em cima Dele E pronto Bate em cima Dele KKK Não É um Hitkill Não Controla Aí Batei Não Batei Pronto Fritei O chefão Do jogo Toma essa Neném Agora Falou Passei 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 Agora O vídeo Vai ser muito longo Né Eu não vou Vácer vídeo Gameplay Toda 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 Fase É horrível Né Pause Ok Então Cadera Esse foi o final Do vídeo Então Escreva do canal Ative o sino Eu voltei no meu canal Né E voltei Gameplay Do vídeo Né E eu avisando Hoje é Aniversário Do Sonic Aniversário Né E o jogo Vai ter um novo jogo Sonic Origin Especial para 31 anos Feliz aniversário Sonic Então É aniversário dele Esse Foi Gameplay Horrível Gameplay Sonic O Um Do Game Boy Advance Horrível jogar isso Alguém já jogou Ou alguém não jogou Ainda bem Né Esse foi o final do vídeo Dá like Ok Olha só O like É importante Ok E Escrever Se As pessoas Não são inscritos Infelizmente Ok Então Deixa o like Deixa o like E falou E tchau